Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou dar um comunicado pra vocês da nova atualização que vai ter. Cara, a atualização vai ser muito foda, velho, porque depois que você liga todos os geradores, você vai ter tempo de 3 minutos pra poder fugir. E se você não fugir, vai vir uma entidade do chão e vai te matar, velho. Isso é sinistro. Agora o killer vai poder simplesmente fechar a escotilha, tipo, ele vai poder fechar a escotilha, mas quando ele fechar, você vai energizar as saídas, tá ligado? Então, tipo, vai ter uma consequência com essa fechadura da escotilha, então eu achei bem interessante isso. É, vai ter essa contagem, mas toda hora que o killer derrubar alguma pessoa ou enganchar alguém, o tempo vai diminuir, né? Vai ter mais tempo pra você. E você vai receber uma notificação, como agora, que quando estiver perto de acabar, vai ter uma tremedeira, assim, na tela, um som. Eu acho bem interessante. E é isso que acontece se você não fugir, você morre. Simplesmente você morre. É sacrificado pela entidade que vem do chão. Eu achei isso muito interessante, porque agora não tem mais isso, não, de... Ah, vou ficar aqui zondo o kill. Não, não existe mais isso, galera. Ah, e agora, tipo, a escotilha vai abrir, se tiver o último vivo, a escotilha vai abrir independente se tiver quantos geradores estiverem feitos, entendeu? Se tiver nenhum gerador feito, a escotilha vai abrir, whatever, tá ligado? Mas agora tem isso do killer poder fechar a escotilha, né? Enfim, minha muto distraindo o assassino pros caras abrirem e tal, mas se você não fugir no tempo, véi, é GG. E é basicamente isso. Vai ter mais algumas coisas. Vai ter rework do Fred, vai ter mudança no Legion. É isso aí, depois eu explico pra vocês. Mas é basicamente isso, um resumão pra vocês, pra vocês entenderem melhor o que vai acontecer nessa atualização. Achei bem interessante, simplesmente vai mudar o final do jogo, tá ligado? Achei bem maneiro e vamos ver no que que dá, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse resuminho que eu dei pra vocês. Vou pedir pra você avaliar o vídeo e me deixar um comentário. E se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.